e ele agradece né a gente ter ajudado a vilha ter voltado de segurança e agora falar que a gente precisa ajudar ele a fazer um tal de demolidor é uma barreira capaz de jogar né uma espécie de um fogo que vai ser uma energia de dragão né e vai servir como um armamento anti-elder dragon precisamos agora a caçar né no caso a fonte dessa energia de dragão vou ter que caçar um Stygian Zinogric e depois a gente vai calibrar e usar ela na batalha o Idan Dormen está brilhando agora um raio de esperança né a próxima caçada então pessoal é o Stygian Zinogric a gente vai continuar com a nossa build isso Tancu no escudo Tancu Tancu Toma Vamos lá. Vamos lá. Isso, isso, isso. Toma esse counter. Toma esse counter. Toma esse counter. Toma. 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 Ai, sai. Preciso sair daqui, mano. Minha fiação tá verde. Ah, fiação verde rebatendo. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Corre, meu filho, corre. Corre. Oh, mano. Vai me envenenar não, velho. Sai fora. Ah. Vai, 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 vai. Eu esqueci, foi de volta a fiação, né? Aqui em cima da... Entrei na arena, mano. Espero que dê. Tô achando que ele já deve... Jogar uma paintball nele aqui antes que ele sai. Vai. 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 Pai. Caiu ou não? Opa! Ai, mano. Acabou o efeito. Deixa eu dar um... Um vazio aqui. Calma aí. Nossa, mano. Deixa eu tomar um drink aqui. Correu, hein? Correu. Deixa eu ver pra onde ele foi. Será que ele desceu? Não, acho que ele subiu. Chegar lá colocando uma armadilha. Já, vamos aqui. Vamos lá. O que é isso? Escudo carregado Come, 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 come Vem cá, vem cá Olha o mosquitinho Da dengue Não é possível que ele não vai vir aqui Não é, mano Ae Boa Tá cansada Cai Cansada Correu? Não, correu não Será que vai dar tempo? Vai, 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 vai Ai Essa doeu Monta, monta Ah, montou, moleque Segura 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 Segura, 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 segura Ah, mano Mano, esse bicho é apelão, velho Pra montar, velho Correu, correu Chapelão Chapelão pra montar, pra terminar a montaria nele Tchau 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 Agora Tchau 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 Oxi Vai correr Acho que já dá pra capturar, hein Tá correndo Hum, maldito Olha lá, não está conseguindo nem jogar o poder dele Será que tem que capturar? Quem está? Oh, man, caramba Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sai daqui O bicho está virado no capiroto agora, velho Ah, olha lá, dormiu Rapaz, o bicho quando está perto de morrer, ele vira o capiroto, você está louco? Ficou spamando aquele ataque dele lá, velho Aê, capturado Nossa senhora, mano Zinogrão tenebroso, bicho é tenebroso mesmo Você está louco? Você está louco? 15 minutos de caçada, mano 15 minutos de caçada, mano Ficou spam Ah, no free Ea, tá, segura O que é isso? Ó, com os itens do Xenogram, a gente pesa a arma para o vilarejo. Dragoneitor. Tchau, tchau. Depois de um... ...de uma taça de água... Depois de respirar um pouco... A situação não parece tão... Não parecia tão ruim. Mas agora parece pior. Nós não sabemos nem onde começar, né? Nos conte o que você aprendeu sobre os cerejos. Eles estão de voltas. Eu vi um... Um Braquidius que está no Frenzy. Ele é horrível. O que é um monstro Frenzy? Isso não é possível. A gente já lidou com o Shagaru Magala. Monstros Frenzy? Eu nunca vi um por mim mesmo. Só se tiver alguma outra coisa além do Shagaru Magala. Que está criando isso. Espere um momento. Nós não podemos fazer... Fazer afirmações ainda. Qualquer coisa que tenha feito isso de longe... Pode acabar chegando até nós aqui. Tome um momento e se recomponha. Eu vou dizer a todos... O que você passou para nós, Kadett. Quero dizer tudo. Temos que nos proteger contra qualquer possível dano causado pelos monstros Frenzy. Obviamente vai jogar essa tarefa para quem, né? Os Ace Hunters vão permanecer aqui em Dandorma. Enquanto outros monstros podem aparecer. Vamos construir duas paredes. E você deve... Como é que é? Antes de você ir, Hunter. Você deve... Parar o Iceum. Eles... Eles fizeram... Como é que é? Uma pausa recentemente. Enquanto você está em Iceum. Eu vou pegar essa quest e derrubar aquele braquete. Boa sorte, Hunter. Seja cuidadoso. A gente vai continuar agora a nossa campanha no Monster Hunter 4U. Agora... Foi nos ofertada uma quest avançada que ela é essencial para continuar na história. Chama Glacier Bane. E a gente vai ter que caçar um Braquidius loucão no Frenzy. Braquidius. E... Braquidius é um dos bichos que eu amo, ao mesmo tempo odeio. Eu amo ele como... Design de monstro. Odeio enfrentar ele porque ele não para quieto. E com a Charge Blade mais difícil ainda, né? Monstros que não param quieto. Então vai ser aquela maravilha aí. Padrão de gameplay de alta periculosidade e alta qualidade. Confia... Mais ou menos. E... A gente vai continuar com a nossa build. Os mesmos equipamentos até então. Guard 2. É... Artilharia noviço. Defesa e autoguarde. E... Acho que é isso. Deveito... É... Tô. Então você vai se achar um grande l sininho para mobiliar sua vida? Vai pegar essa responsabilidade okvoor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tentar observar a hora que ele bate com o punho no chão e tentar aproveitar esses... Mas ele é muito rápido. Ah, droga. Tem muita coisa ao mesmo tempo, velho. Ah, vem ele, ó. É um pulão. Vai, vai. Isso. Isso, garoto. Isso. Nossa senhora, calma lá. Tá calma nessa hora. Uh. Malo. Tenta colocar uma armadilha ali, velho. Tenta colocar uma armadilha ali, velho. Se... Vá. 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 O que é isso? O que é isso? Vou sair aqui e me recompor aqui Os bichos não me deixam em paz O que é isso? 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 Olha aí que ele já põe no chão O que é isso? 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 ai meu deus vou botar minha afiação aqui os bichos não vão deixar nada o o o o a o O que foi? O que é isso? O que é isso? Cai, 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 cai Cai um O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cai, 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 cai Vou sair daqui Eita, mano, eu tô sem item É isso mesmo? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Não brinca, mano Cadê? Eu tenho que cansar, mano, será que ele foi dormir? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Só concentrar no escudo, só concentrar no escudo Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair Vai cair Cai, cai, mano Mancou, mano Mancou 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 para cá vou dormir cadê oi, oi GG ahhh caramba capturei mano mano do céu caramba oi e oi 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 16 minutos Uai, até que foi bom Eu pensei que tivesse sido mais Eu pensei que tivesse sido mais